Minha galera Me leva pra sair No geral, estamos falando sobre a oração do Pai Nosso Há dois mil anos atrás, mais ou menos, Jesus teve que ensinar os seus discípulos E acho que hoje a gente tem que continuar batendo nisso Que tem muita gente que precisa reaprender ou entender o que quer dizer oração Nós falamos que não é uma reza, embora você possa repetir E você tem que lembrar que quando você repete uma oração dessa A gente falou aqui um pouco, diz Milso É uma oração, não é simples O que você está pedindo, falando pra Deus fazer na sua vida Então é uma oração forte, mas assim Eu acho que ainda existe hoje um pouco de hipocrisia E também um pouco de ingenuidade no momento de orar A gente às vezes repete rezas e palavras que não tem significado pra gente Porque é bonito E às vezes também a gente não tem noção do que é uma oração E pede coisas absurdas e inúteis Às vezes pra Deus, que Deus não tem nada a ver com muitas coisas dessas A gente tem que entender de novo a centralidade dessa oração André, olha só, a palavra do Senhor diz o seguinte Há um coração contrito e quebrantado O Senhor não resiste Contrito Quebrantado Ele ouve ao mesmo tempo que ele vê o coração Olha só, a humilhação diante de Deus E a oração é a base É a base de tudo Não tem estrutura que não Que sobreviva a ser uma oração Em todos os sentidos E a pastora Soler estava falando aqui A respeito da aparência A gente faz lembrar de Ana É verdade A Ana que vai lá pro tempo Vai orar e tempo Fora, coitado Que ela nem podia Nem lá dentro ela podia entrar E... O... Ele chega Tá bêbada Tá bêbada O vinho te faz Delirar E de repente a Ana Não, Senhor Não, longe disso Eu estava se derramando Eu estou me derramando A parte de Deus tinha essa bebida forte Cachaça É, olha, tu tá, tu tá E ele quando viu as lágrimas A sinceridade do coração Olha O Senhor assaltou a oração Porque havia o que nela? Quebrantamento É uma humilhação diante de Deus E o Senhor respondeu a oração dela E aquela mulher é estéreo Então, o milagre vai acontecer Quando há o quebrantamento E aí tem uma coisa que eu acho bonito Por mais que uma pessoa Talvez é nova convertida Ou nem seja crente E entende Poxa, mas tem uma estrutura pra orar Tem uma maneira certa De começar e terminar Não é isso que a gente está falando Não existe Você pode até orar errado Com palavras erradas Não sabendo lidar Mas se você tiver com o coração quebrantado Deus ouve, né? Ele interpreta, né? Ele interpreta o coração e a lágrima Porque olha só Senhor, não sei nem falar com o julgar direito Ou Jesus nem fala com a boca Olha só que curioso Olha que curioso está dizendo aqui Um versículo antes de começar a oração do Pai Nosso É... A partir da parte B do verso Porque Deus, vosso Pai Sabe o que tem de necessidade Antes que peça Meu Deus Mas a gente precisa expressar Exatamente Nesse novo evangelho O indivíduo achar que pode determinar Deus Né? Essas orações Não, Deus A Bíblia diz que eu já ouviu E o vocábulo Fica aí, crente Sim, eu vou pedir Rapidinho, rapidinho Crente, não muda o canal não Fala aí com essa mão Não muda, não sai da sala não Fica aí O vocábulo grego pra essa frase É falar a coisas Não é determinar a Deus Eu determino as situações Montanha Eu digo a montanha E o cara não Ele tem a ideia Eu tenho que botar Deus na parede Mas isso, com todo respeito Ele é inocente Aquilo que você estava falando Na inocência No afago Da bondade Do coraçãozinho dele Sem entender Mas na verdade A culpa São dos líderes Que as vezes Nós vivemos uma geração micro-ondas Uma geração rasa Onde não se revelará Nessa nossa geração Escultores Pintores Poetas Grandes pensadores Grandes cientistas Por quê? Porque estamos na geração Google Tudo bota no Google Então o indivíduo não tem tempo Pra nada Nem tão pouco pra aprofundar Se nas coisas de Deus Seminários antigamente Cinco anos Quatro anos Três anos Dois anos Um ano Tem de seis meses na internet Agora já tem onde um mês E já tem um novo site aí Faça curso de teologia Vaput e Vuput E já vire a posse Então é por conta disso E a nossa geração é rasa Não sabe como Não sabe orar E até por quê que esses são os Esses são os temas Que não é muito relevante Hoje na mídia Pra fazer você estar em alta voltagem Você prega um tipo De mensagem dessa Bibliocêntrica Você não tem bop Ninguém vai vender Ninguém vai comprar o seu DVD Ninguém vai dar muita tônica a isso Hoje em semana ganha um carro Hoje o sucesso é Milagre urgente, meu irmão Tá entendendo? Então Mas a gente precisa voltar pra Deus Volta pra Vipro A gente tava conversando aqui No início E eu quero parabenizar o tema A escolha Essa casa é uma casa da palavra E eu louvo a Deus Eu vou lhe passar até o computador Que tá em francês aqui Não é Alô, não GP lá GPJ Não, não, ainda não Tem dois minutinhos ainda Enquanto vão, 30 segundos Eu vou mandar isso aqui Vai Minha irmã Hora com a gente Bota a mão na televisão Que negócio vai pegar aqui Nós estamos conversando aqui no início A respeito das rezas As rezas evangélicas Porque hoje nós O que acontece? Nós sempre criticamos Não, porque o católico principalmente E outras religiões Que fazem rezas As repetições A gente tava falando Sobre o recitário Mas nós Estamos entrando No mesmo processo O processo dos jargões Os jargões Amangeliquês Os jargões Eu tomo posse Eu recebo Eu determino Amarrado Tá ligado Tá ligado E a gente entrou na mesma coisa Então qualquer coisa Toma posse Da onde esse povo tira isso? Aquela questão Que o pastor tava falando Numa orientação Numa uma liderança De palavras Gente, olha O caminho é esse aqui não Vocês estão Em vãs repetições E entender o que diz A palavra mesmo A gente Dismiu-se um pouco Pai nosso É forte Não é simples E que Deus Olha É aquilo que nós falamos Não existe uma estrutura fechada Não tem que começar A senhora 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 Tudo que não Vem de acordo Com o seu coração É vã repetição São palavras que não tem significado E que Deus te abençoe E continue te guiando Pastoras, obrigado pela participação De vocês aqui no Atenas no geral Vou orar o Pai nosso Por vocês Em francês Ok Mon Pai que é no Ciel Je te luto Eu te glorifico Merci por o pão De chaque jour Je pardone Ou tu me pardone Como je pardone Ce que me enfonce Oui Obrigado Um abraço Na geral Tchau, tchau É bonito Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim